Voz do Google parando de ler os comentários da sua live do TikTok. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Traz nesse vídeo porque nos últimos dias bastante pessoas têm comentado no canal que a narradora está parando de ler as mensagens durante a live, pessoal. Então nesse vídeo eu quero falar para vocês dois possíveis problemas que podem estar acontecendo aí com você. Então o primeiro problema, pessoal, pode ser uma limitação do seu hardware. Então se você usa bastante coisa aberta durante a sua live, pode estar acontecendo do Tickfinity se desconectar da sua live. Então se for isso que eu acredito que não seja na maioria dos casos, infelizmente você só pode resolver, talvez deixando de abrir algum outro programa pesado. E outra coisa que pode estar acontecendo, pessoal, é que você pode estar usando uma voz que tenha limites de uso diário para usuários do Tickfinity gratuito. Então para você checar se você está usando uma voz que é do Tickfinity Pro, basta vocês entrarem aqui no seu Tickfinity, virem aqui nessa aba de TTS Chat e aqui vocês vão ver o seguinte, olha só. Se você clicar aqui nessa opção de Voice, vocês vão ver que tem bastante vozes aqui que tenha esse emoji, que tenha esse emoji aqui antes dela. Todas essas vozes aqui que tenha esse emoji, são vozes que vão ter um limite de uso diário para quem usa a versão gratuita do Tickfinity. Então se eu selecionar, por exemplo, essa voz aqui, vocês vão ver que ele mostra essa mensagem. Por favor, note que essa voz é limitada a 100 usos por dia na versão gratuita. Então se você deixar selecionado qualquer uma dessas vozes aqui que tem esse emoji, você só vai conseguir ter 100 usos delas diariamente. Então, sem que as pessoas usarem essa voz na sua live e essa voz for usada 100 vezes, ele vai parar de ler a mensagem e ele vai pedir para você assinar a versão Pro do Tickfinity. Se você não quiser usar a versão Pro, basta você deixar aqui a voz default, que é a voz padrão aqui do Tickfinity. E se mesmo assim, se você marcou a opção default voice e ainda está aparecendo aquela mensagem aqui, é porque essa opção random voice ou voz aleatória está marcada. Note que eu marquei a minha caixinha aqui agora. A minha voz aqui está default e ele ainda está mostrando essa mensagem aqui de 100 usos por dia. Isso é porque eu estou com a opção random voice ativada. Então se você marcar essa opção random voice, ele vai estar escolhendo aleatoriamente aqui qualquer uma dessas vozes aqui, pessoal. Então, por exemplo, se eu mandei uma mensagem, ele vai escolher uma voz. Se a outra pessoa mandou uma mensagem, ele vai escolher outra voz. E ele vai alternando assim, beleza? Então se você deixar marcada essa opção, você também só vai ter um limite de 100 usos por dia. Então se você não quiser assinar, quer ter a voz infinita aí na sua live, basta você desmarcar essa opção de random voice que ela já vai estar voltando a funcionar normalmente, beleza? Então vocês podem estar repassando essa configuração aqui, fazer do jeito que eu mostrei e testar na sua live se vai funcionar tudo certo, beleza? Mas então o vídeo é esse, espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, peço que considere se inscrever no canal, também deixa o like, like, inscrição. É muito importante para que eu continue trazendo novos vídeos aqui no canal, assim como esse. Mas é isso, pessoal. É nóis, valeu e até a próxima. Tchau!